E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, começando mais um vídeo aqui, é o seguinte, vamos ver Sarah e Juliette se arrumando, vamos ver como é que elas estão se preparando para a festa do Gil. Gil é o líder da semana, né? Já mandou... Não, ele não mandou o Rodolfo embora, porque o Rodolfo ficou, mas o cara foi embora, né? E, gente, vamos ver o que tá pegando. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, tá certo? Se puder, segue a gente aqui no Insta, são 430 seguidores, gente, falta bem pouquinho, então segue aí, beleza? Tá no primeiro link da descrição, falta bem pouquinho, vai a gente chegar a 500. Então ajuda lá, beleza? Vamos ver isso aqui, eita, nós. Eu dormi o dia inteiro, gente. Eu também não sei nem o que é, André. Eu não sei nem o que eu vou fazer nesse cabelo. Eu ia fazer caixa, mas não dá, vai ter que ser liso, porque caixa aqui vai enyamar ainda. Eu tô achando que o Insta, quando fizer caixa, ele vai cair, porque tá pesado, sabe? Tá oleoso, mas não é alguma coisa que parece dele. Aí tá pesado, acho que vai cair. Aí eu acho que eu vou fazer ele liso, liso lambido. É, é o que tem. Aí bota a pomada e ele fica mais lambida ainda, pra eles parecerem. É o que eu vou fazer. Eu vou passar a prancha e fazer qualquer coisa. Um rabo, ou um rabo e o resto liso. Bom, vai ficar bacana, hein? Bom, então, deu uma atualizada aí pra vocês, atualizada aqui pra gente do canal, né? Que a Juliette e a Sara vão tentar fazer um look hoje meio diferente. A Juliette vai tentar fazer um rabo, é isso? Tentar fazer um rabo. A Sara queria fazer um negocinho enrolado ali no cabelo, viu? O cabelo não tá muito bom, senão vai cair. Vai ficar que nem o cabelo do Rafa, caindo todo momento. E é isso, gente. Se inscreva no canal, ative o sininho. Vamos ver o que vai pegar nessa festa hoje. Essa festa promete. Quem será que vai dar PT na festa, hein? Tamo junto, meus queridos. Até mais.